Se acontecer um barulho perto de você É o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus Então, abra o coração e comece a louvar Sinta o gozo do céu se derramar no altar É o anjo chegando com a benção nas mãos Tem anjos voando nesse lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjo de Deus Porque o próprio Deus está aqui Quando os anjos passeiam a igreja se alegra Ela canta, ela chora, ela ri E congrega, abala o inferno e descipa o mal